A Pequena Sereia Era uma vez um rei marinho que morava num lindo castelo. Ele tinha seis filhas muito lindas. As seis princesas não tinham pernas. O corpo terminava numa cauda de peixe. A sereia mais nova era a mais linda de todas. A sereia mais nova tinha os olhos verdes e a pele clarinha. A sereia tinha também a voz mais linda do mundo. Apesar da grande beleza, ela era muito triste. A única coisa que a fazia feliz era ouvir falar do mundo dos homens lá de cima. A avó falava das maravilhas do mundo dos homens para as netas. A avó também dizia a elas que só poderiam subir à superfície quando o completassem 15 anos. E assim foi. Ano após ano, uma das sereias subia à superfície para ver o que havia de diferente neste outro mundo. A mais nova era a mais ansiosa para que chegasse logo sua vez. Finalmente, chegou o dia em que a mais nova completou 15 anos. Ela estava muito feliz. A avó, que era a velha rainha-veúva, enfeitou a pequena sereia de tal forma que ela ficou ainda mais linda. E assim, ela subiu pelas águas acima. Quando chegou à superfície, o sol acabara de se pôr. As nuvens estavam brilhando. Perto dali havia um grande navio. Nele havia música e dança. A sereia nadou até a janela do salão e viu a festa de aniversário do príncipe. Ele era o mais belo de todos. A pequena sereia ficou tão encantada com a beleza do príncipe que o observou até findar a festa. Assim que a festa acabou, o navio partiu. Eis que, de repente, uma forte tempestade faz balançar tanto o navio que este acaba fundando. O príncipe e seus convidados tentam se salvar. Mas é tudo em vão. Surge, então, a pequena sereia para salvar o príncipe e o levar até um lugar seguro. Mas, em seguida, a pequena sereia se afasta dali. Quando retornou ao fundo do mar, a pequena sereia contou tudo às suas irmãs. Uma das irmãs sabia onde ficava o castelo do príncipe e lá se foram elas. O castelo era feito de ouro e brilhante. A sereia agora desejava muito ser uma mulher de verdade para poder se casar com o príncipe. Pediu ajuda a feiticeira e esta concordou em atender o seu pedido. Mas, em troca, queria sua bela voz. A pequena sereia concordou com tudo. Chegando ao palácio, a sereia foi muito bem recebida. Era a mais linda de todas. O príncipe se encantou com sua beleza, pois achara parecida com a sereia que o salvara. Pena que a jovem não pudesse falar. A pequena sereia foi ficando cada vez mais triste. Chorou muito. Suas irmãs ficaram sabendo de sua tristeza e imploraram a feiticeira que lhe devolvesse a voz. E assim foi feito. Ela voltou a falar. imediatamente, o príncipe reconheceu que ela era a sereia que havia salvado a sua vida. O príncipe então lhe propôs casamento. A pequena sereia agora já não era mais triste, mas sim uma alegre e realizada princesa. E assim, os dois se casaram e foram muito felizes para sempre. E assim, o príncipe não era mais triste. Obrigado.